a gente vai tirar a corda também, tá? Mostra aqui agora de perto aqui, ó. Olha galera, um macete de parede bruta, tá vendo demais? Então aqui tem uma tipo uma sinuosa aqui assim, vai fazer uma barriga aqui. Aí eu utilizo a corda para facilitar. A corda também eu utilizo para fazer o recorte, olha lá. Olha o recorte, tá vendo? Olha como fica massa, tá vendo aí? Certo? Para fazer esse recortezinho aí, facilitar a vida do trabalhador no dia a dia aí com a pintura. Beleza? Ficou um acabamentozinho bom, parede brutona, certo? O pincel aqui já fica ruim trabalhar, então, olha um macete de massa aí, ó. Depois é só pintar, beleza? Aí mostra o resto da... Fácil bem. Aplausos 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 Aplausos